Siga tudo sobre o Despe, Chaves Belenenses no ao vivo do Mais Futebol, partida arranca este domingo às 16h em ponto momento Despe, Chaves, 4 derrotas consecutivas e a pior sequência da temporada. O momento dos Flávienses só tem comparação com o início de época, no qual a equipa fez um ponto em cinco jogos. Uma série semelhante vive agora, o que levou a um afastamento da luta pelo quinto lugar. Este domingo pode relançar essa ambição europeia, mas é imperativo estancar a sangria de quatro derrotas. Belenenses, a vitória sobre o FC Porto fez o Belenenses chegar à margem psicológica dos 32 pontos e trouxe grande moral à equipa. A permanência parece quase dado adquirido e com alguma tranquilidade pontual será interessante ver para onde vai a equipa de Silas. O Belenenses tem sido irregular, o próprio treinador assumiu, mas a deslocação a Chaves frente a um opositor que parte dos mesmos princípios futebolísticos é um teste a seguir com atenção. Ausências Despe, Chaves, Djavan e Patrão, lesionados, Belenenses, Tandegora e Chave, lesionados, discurso direto Luiz Castro, Despe. Chaves, acredito que o Belenenses esteja com os índices motivacionais muito elevados e com uma confiança instalada por isso, vamos ter uma dificuldade acrescida pela frente. São uma equipa muito interessante na forma como sai com serenidade, como chega ao ataque, como está equilibrada defensivamente. Por isso, neste momento é uma das boas equipas do campeonato, Silas Belenenses, normalmente, depois de uma grande vitória e de tantos elogios a semana são mais difíceis de preparar. Lembro que, depois do jogo contra o Benfica, 1x1, tivemos um jogo muito mal. Vamos jogar contra um rival que joga em casa e que quererá sair da série negativa de resultados. Vai ser um jogo muito complicado, por todos estes fatores, histórico de confronto e riportemonos apenas a liga, 10 vitórias do Belenenses, 9 do Despe, Chaves e 6 empates. Os lisboetas só venceram o Entrasos Montes uma vez, em 1992, ONZES prova a vez Despe. Chaves, Belenenses. Chaves, Belenenses.